Eu passei por alguns relacionamentos que foram frustrantes. Eu não acreditava que eu pudesse ter alguém. Eu não me sentia bonita para ter alguém. Nunca imaginei ter alguém de fato. Eu pintei a minha tela, eu desenhei, na verdade eu escrevi a minha tela de como seria o meu namorado e o meu relacionamento. E aí eu comecei que o meu namorado, Diego, teria os olhos verdes, seria praticante de atividade física, com corpo atlético, que me amassem, que de fato quisessem ficar comigo, que fosse inteligente, racionalmente, emocionalmente, espiritualmente, trabalhador, próspero, um homem de Deus na minha vida, que cuidasse de mim assim como eu cuidaria dele e que as nossas famílias também se dessem bem. E aí eu escrevi que a gente estaria construindo uma história de amor juntos e que num futuro breve a gente se casaria. Pouco tempo depois, eu estava passando por um processo de coaching, dentro de uma sessão, foi muito importante o poder de decidir deixar para trás o passado, deixar para trás os relacionamentos que eu já tive, entender que dali para frente era uma nova história, perdoar aquilo que tinha ficado para trás, me desapegar de amigos, de pessoas que me remetiam a um outro relacionamento e seguir minha vida em frente. Nessa sessão eu até peguei o caderno e virei a página e falei para a coach, a partir de agora é de fato uma nova história. E eu saí da sessão certa de que eu tinha perdoado e de que o passado tinha ficado para trás. E aí o que aconteceu? Saí da sessão, olho meu celular e uma mensagem do Diego me chamando para sair. E aí a gente não se conhecia assim. Em março do mesmo ano a minha irmã chegou, falou dele, a gente se conheceu pelo Facebook e ficamos trocando mensagens, mas até então a gente nunca tinha se encontrado. E aí a gente saiu no dia seguinte, que foi 4 de agosto, e de lá para cá a gente decidiu namorar depois de uns 3 meses, depois de uns 3 anos ficamos noivos e nos casamos em 2016. E aí estamos construindo a nossa história, pensando em ter filhos, vivendo os planos e os sonhos de Deus para as nossas vidas. E você? Qual é a sua tela para 2019? Sua tela! Sua tela!